Olá professora e professora! Neste tutorial ensinaremos a como extrair as notas de um questionário. Esses testes foram feitos no Aprender 2, mas todos os espaços que forem colocados aqui poderão ser replicados no Aprender 3. Vamos começar? Temos aqui o nosso curso de teste e nele temos algumas atividades, fórum, tarefa e questionário. Nosso objeto de estudo aqui é extrair as notas apenas da tarefa questionário, que se encontra aqui, com uma de uma tentativa. Clicamos nela e veremos aqui esta página. Note que há no menu lateral várias opções, entre elas o campo Resultados. No campo Resultados, veremos aqui todos os envios dos alunos. No caso, como temos apenas um aluno e este gabaritou totalmente o teste, o Moodle coloca apenas um desses resultados. Porém, a dependência da configuração feita no questionário, podem aparecer mais de uma tentativa para o mesmo usuário. Então, fiquem atentos. Neste menu aqui, selecionaremos o Microsoft Excel, que é o famoso .xlsx, mas também temos outras opções. Para aqueles que possuem Linux, por exemplo, pode ser útil o download do OpenDocument em .ads. Selecionado o Microsoft, faremos os downloads. Note que o próprio Moodle nomeia este arquivo com o nome do curso e o nome do questionário, que no caso aqui, é de teste. Clicamos nele e veremos o seguinte. O Moodle computa, além das notas do usuário, ele também nos remete à média geral deste questionário. No caso, como só temos uma tentativa, a média geral é justamente o valor obtido pelo aluno. Além desses resultados, o Moodle computa o nome, o e-mail e diz também o status deste questionário. Pode ser que o aluno esteja fazendo. Logo, aqui não estaria finalizada, mas sim um progresso. No caso, o Moodle também computa outras informações, como o início da atividade, que aqui foi às 15h34, bem como a hora de sua finalização, que também foi o mesmo horário, com uma duração de 7 segundos. Vejam como é fácil? Obrigado.